Imagina você assistir um filme e não conseguir reconhecer o rosto de nenhum personagem, ou até mesmo ver aquela sua amiga depois dela cortar o cabelo e simplesmente não conseguir reconhecer. Ou pior ainda, imagina você ter dificuldade de conseguir reconhecer o seu próprio rosto no espelho. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a cegueira facial, que também é conhecida como prosopagnosia, que é uma condição médica no qual a pessoa tem certas dificuldades de reconhecer rostos, até mesmo o próprio rosto no espelho. Ficou curioso pra saber o que é essa cegueira facial? Então fica comigo até o final desse vídeo pra você entender melhor. Uma em cada 50 pessoas no mundo sofre dessa condição. Porém, apesar de ser chamada de cegueira facial, a pessoa que tem essa condição não é cega de fato. É como se você olhasse uma foto de uma pessoa de cabeça pra baixo. É bastante difícil e estranho pra gente conseguir reconhecer quem que é, porque a posição das feições, a posição do rosto, não tá muito conveniente pra gente. Então a gente tem dificuldade de entender quem é essa pessoa. Tá duvidando que isso aconteça? Então vamos fazer o seguinte teste. Eu vou colocar aqui a imagem pra vocês e eu quero que vocês tentem adivinhar qual famoso é esse. E aí, acertou quem que é? Oliver Sacks, um renomado neurologista e neurocientista, escreveu um livro que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, o qual tem o nome de O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Nesse livro conta a história de um paciente que viveu a vida inteira tendo essa cegueira facial sem ao menos entender o que estava acontecendo. E ele foi no neurologista simplesmente por insistência da família em dizer que ele tinha algum problema no olho. Depois de vários exames no oftalmologista, ele percebeu que na verdade, de fato, não tinha um problema na visão em si, mas tinha um problema no reconhecimento de rosto. Esse paciente era um grande professor de música, que tinha talento nato pra conseguir entender todas as partituras e conseguir tocar de forma muito incrível o piano. Porém, ele tinha sérias dificuldades de reconhecer rostos. E mesmo não sabendo como nem porquê, ele desenvolveu umas técnicas pra poder conseguir entender e conseguir reconhecer as pessoas na rua. Essencialmente, essa técnica consistia em focar em detalhes específicos. Ele conseguia lembrar muito facilmente de alguns colegas, porque esses colegas tinham características físicas específicas, como um corte de cabelo específico, ou alguma mancha no rosto, alguma cicatriz, ou até mesmo um tom diferente de voz. E ele se atrelava a isso pra conseguir reconhecer quem é essa pessoa. O interessante é que o distúrbio de prosopagnosia, nesse paciente em específico relatado por Oliver Sacks, também afetava objetos. Numa parte do livro, ele fala que ele conseguia descrever com detalhes a textura, o formato, até mesmo a sensação que era pegar numa luva, mas ele só conseguia identificar que aquele objeto, de fato, era uma luva quando ele colocava elas nas mãos. Ok, mas vocês já devem estar pensando. Beleza, já entendi o que é prosopagnosia, pelo menos um pouquinho. Mas o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem essa condição médica? Então, com calma que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre como que isso acontece e quais alterações cerebrais que acontecem nesse paciente. Bem, pra explicar isso, eu preciso deixar claro que existem tipos diferentes de prosopagnosia. Elas são a prosopagnosia hereditária, no qual um defeito genético faz com que a pessoa tenha essa condição médica, e a prosopagnosia adquirida, no qual algum tipo de lesão cerebral, em partes específicas do cérebro, causam essa condição. Ou seja, a pessoa vive a vida inteira conseguindo reconhecer rostos, mas depois que acontece algum tipo de lesão, seja por AVC, seja por algum trauma físico, tipo uma pancada na cabeça, a pessoa passa a não conseguir mais reconhecer o próprio rosto no espelho. Em ambos os casos, os estudos mais recentes têm mostrado que ocorrem alterações significativas em partes do córtex, que são responsáveis pelo processamento, tanto do rosto das pessoas, quanto da feição que elas estão apresentando. E essas partes basicamente são o giro fusiforme e o córtex temporal anterior. Fazendo análise de imagem por ressonância magnética funcional, os pesquisadores têm mostrado que, quando a gente está reconhecendo o rosto de pessoas por fotos, ou até mesmo quando a gente está olhando nós mesmos nos espelhos, essas partes se acendem. Ou seja, essas partes estão ativas tanto para o processamento das características físicas, quanto da nossa feição. E, infelizmente, essas partes não estão ativas nas pessoas que têm a cegueira facial, a prosopagnosia. Como eu disse anteriormente, os casos de prosopagnosia adquiridos, geralmente acontecem através de lesões ou AVCs isquêmicos ou hemorrágicos. O ponto mais interessante de falar sobre isso, é que os AVCs isquêmicos no lado direito, parecem ser muito mais capazes de promover essa condição médica de prosopagnosia, do que no canto esquerdo, no hemisfério esquerdo. Os cientistas ainda não sabem explicar muito bem por que isso acontece, mas eles acreditam que a parte específica de reconhecimento do rosto e a integração das vias visuais e da emoção que a gente tem, do entendimento de empatia para compreender a feição da pessoa, é principalmente processada na parte do hemisfério direito e muito menos na parte do hemisfério esquerdo. Bem, agora vocês já devem estar se perguntando, legal, mas como que eu vou saber se eu tenho isso ou não? Bem, o diagnóstico é feito através de testes neuropsicológicos, e o mais famoso é o Benton Facial Recognition Test. Esse teste neuropsicológico é basicamente um teste onde os médicos ou os neuropsicólogos apresentam diversos rostos diferentes, mas tiram características específicas como o cabelo ou as roupas, para que você foque somente na expressão facial. Em geral, as pessoas que têm prosopagnosia, como eu disse anteriormente, fica focado bastante num corte de cabelo, ou numa roupa que a pessoa utiliza, ou em algumas marcas. E aí eles tiram isso para poder ver se a diminuição dessas pistas faciais faz com que você tenha dificuldade de reconhecer o rosto. Infelizmente, até o presente momento, não existe nenhum tratamento disponível para essa prosopagnosia, uma vez que agora que a gente está começando a entender as alterações cerebrais e o que causa de fato isso. O problema é que, mesmo que a pessoa viva anos sem saber que tem essa condição, com certeza ela teve diversas histórias onde ela teve problemas sociais de não reconhecer pessoas, onde ela não se encaixou muito bem no ambiente de trabalho por não conseguir reconhecer o rosto das pessoas, a afeição delas. E isso, com certeza, prejudica e muito a vida das pessoas que têm essa condição. Existem estudos que mostram que somente o fato de ter esse tipo de agnosia consegue impactar bastante e aumentar muito as chances de você desenvolver ansiedade e fobia social. O que é totalmente normal de se pensar, já que se você tem problemas de conseguir reconhecer rostos, você com certeza não vai querer estar em locais onde você precisa encontrar várias pessoas e tentar relembrar do rosto de todo mundo. Gostou de saber sobre essa condição? Conseguiu entender pelo menos um pouquinho sobre essa cegueira facial? Então eu peço para você que deixe seu like aqui embaixo e comente se você quer saber sobre mais algum tipo de agnosia ou algum distúrbio cerebral interessante. E se você ainda não é inscrito no canal e gostaria de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais! Tchau! 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 Tchau!